Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos clamar a Deus para acalmar a nossa alma e nos fortalecer para todos os desafios que virão, porque através das Tuas palavras somos abençoados e recebemos o Teu amor e a Tua paz. Venha você também fazer parte da nossa família de oração, onde todas as manhãs nós oramos a Deus e clamamos pela Tua presença em nossas vidas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo e participe assim da nossa missão de levar para mais pessoas a Palavra de Deus. Deixe o Seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. E profetize com fé para concretizar as Suas bênçãos. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Deus, me fortalece e me abençoa em nome de Jesus. Sinta a mão de Deus sobre a sua vida. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Me fortalece e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos Te pedir o Teu perdão. Perdão, Senhor, por todos os nossos pecados e por não conseguirmos ser tudo aquilo que planejou para nós. Perdão, Pai querido, pelos nossos erros e defeitos e por todas as vezes que pecamos contra Ti. Perdão, meu Deus, pelas nossas indecisões, pelos nossos medos e incertezas da vida. Perdão, meu Pai, pelos momentos que esquecemos de orar para Ti e tentamos seguir em frente sem a Tua companhia. Perdão, Pai querido, pelos dias que acordamos e saímos correndo da cama e não entregamos a direção e o controle total do nosso futuro a Ti. Perdão, Pai querido, nós sentimos muito por tudo isso e queremos Te pedir que nos perdoe e que nos ajude a melhorar. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa nossa família. Toca cada um com o Teu poder. Derrama sobre nós a Tua fonte de águas vivas e cristalinas. Inunda o nosso ser, meu Pai, e purifica a nossa alma. Traga para nós o conhecimento das Tuas verdades. Ensina os Teus mandamentos e nos mostra a Tua justiça. Ajuda-nos a seguir os Teus passos e nos afasta de todo o mal. Alegra a nossa alma, Pai querido, e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, porque somos Teus filhos e porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te glorificamos por ser o nosso Criador e salvador das nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo o que somos e tudo o que temos. Te entregamos a direção dos nossos passos em Tuas mãos e confiamos em Tuas promessas para nós. Pois queremos viver pela fé, meu Pai, e não pelo que os nossos olhos veem. Queremos viver pelos propósitos que tem para nós e desejamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo para navegar pelos Teus rios de águas tranquilas. Precisamos da Tua luz, Senhor, para aquecer os nossos corações e do Teu amor para confortar as nossas noites de aflição. Necessitamos da Tua mão, meu Pai, para nos proteger e das Tuas asas para nos abrigar. Reconstrói os nossos sonhos, meu Pai, restitui tudo aquilo que o inimigo levou e desfaz com toda a obra do maligno na nossa vida. Restaura nossa família e estrutura os casamentos em dificuldade. Fortalece os nossos filhos, meu Pai, e coloca todos eles nos Teus caminhos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, e diz assim Meu Filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos incessantemente pela Tua sabedoria, como quem procura um tesouro escondido, pois ela é o principal alimento da nossa alma. Clamamos todos os dias, meu Deus, pelos Teus ensinamentos, então sacia nossa sede e nos fortalece com as Tuas palavras. Ajuda-nos a Te conhecer melhor e nos ensina as Tuas leis. Precisamos de Ti, meu Pai. Venha ao nosso socorro e conforta a dor do nosso coração. Sara todas as nossas enfermidades e cura a nossa alma daquilo que não provém de Ti. Pois queremos estar em Tua presença, desejamos a Tua companhia e precisamos das Tuas bênçãos em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderejo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te trago agora todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que oram comigo. Ilumina suas vidas, Senhor, e traga o refrigério que elas tanto precisam. Traga as Tuas bênçãos, meu Pai e derrama a Tua unção sobre elas. Mostra que Tu és o Deus de poder, o Deus que realiza milagres e faz o milagre da restauração. Toca nas Suas dores, Senhor, cura todas as Tuas feridas, derrama o Teu bálsamo curador e renova as Tuas forças. Traga um emprego para quem está desempregado. Traga renda para quem precisa sustentar a Sua família. Fortalece a Sua vida profissional e financeira. Abre todas as portas do sucesso e da prosperidade. Protege todos os Teus caminhos e derrama o poder do Teu Espírito Santo. Agradecemos a Ti, Senhor, e confiamos as nossas vidas em Tuas mãos. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.